Fala galera do Razão Tricolor, hoje segunda-feira dia 5 de fevereiro de 2024, mais um vídeo aqui do Razão Tricolor, hoje a gente vai dar uma passada geral como a gente tem feito nas segundas-feiras um Razão News, com as informações que você precisa saber sobre Fortaleza e mais né, trazendo notícias novas e eu vou trazer hoje algumas coisas, por exemplo, terminou a terceira rodada do Campeonato Cearense, como é que ficou os grupos, como é que ficaram os resultados, Fortaleza é líder ainda, mas como é que ficou o resto da gente aí pra gente começar a ver qual o possível time que pode ir pras quartas de final ou semifinal, outra coisa, primeira rodada da Copa do Nordeste, ó, finalizada, então vamos falar também sobre ela, que foi o que aconteceu no fim de semana, outra coisa também é mil dias de Voivoda, temos que registrar esse fato histórico que mil dias Voivoda está no Fortaleza, são quase três anos de Voivoda, né, quase três anos, cantando mil dias, é quase três anos de Voivoda no Fortaleza, e a confiança que a torcida, a diretoria e o próprio Voivoda tem no Fortaleza é uma coisa, é uma simbiose muito interessante e a última, o Benevenuto, tá saindo, tá indo pra onde? Vai ficar no Fortaleza? A gente vai falar tudo aqui no Razão News, eu espero que você nos acompanhe até o final, vem com a gente que começa agora Seja bem-vindo a mais um vídeo, Danilo Everton falando com você e você está aqui pra se informar do Fortaleza? Então chegou no lugar certo, nós vamos passar a dar uma geral naquilo que aconteceu nesse fim de semana no Fortaleza, desde sábado a gente não fez live, domingo a gente não fez nada de conteúdo e hoje a gente tá fazendo conteúdo e à noite tem a live, lembre-se que à noite, nove e meia da noite, se a gente tiver sabendo estaremos aqui com o balanço geral do Fortaleza pra falarmos também de outras coisas em relação às notícias do Fortaleza Então já quero te pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal, fazer a fé Essa semana temos estreia, nós temos estreia aqui no Razão Tecolô, amanhã, terça-feira, vai ter o Razão Além do Clubismo, Yuri e Marcelo Leão vão fazer esse programa da terça-feira e você é o nosso convidado também aqui no Razão Tecolô pra continuarmos aqui, elevando o nível do nosso canal e da nossa audiência, tá bom? Então fica ligado que é semana cheia, com estreia, Fortaleza joga na quarta já, então vai ter pré-jogo também, então vem com a gente que as coisas aqui vão rolar muito rapidamente Então você tá inscrito, se inscrever no canal, deixar o sininho ativado? Aí você, meus amigos, não perde nenhum conteúdo do Razão Tecolô, tá bom? Faz isso aí que é bom pra você, é bom pra mim, é bom pro canal, é bom pra todo mundo e é isso Vamos lá, antes de a gente falar de coisas, só um pequeno detalhe, o Fortaleza futsal, né, estreou e a Santana Têxtiles, meus amigos, Santana Têxtiles voltou a estampar um patrocínio do Fortaleza Cara, isso é tão valoroso pra mim, que sou colecionador de camisas, eu tô olhando aqui pra frente no meu varal de camisas do Fortaleza De 2000 até perder as contas, a Santana Têxtiles sempre esteve estampando essa camisa do Fortaleza e agora ela está no futsal Com certeza terei que adquirir uma camisa tradição a 2023, que eles estrearam, mas com o emblema da Santana Têxtiles, né, com o patrocínio da Santana Têxtiles Que agora é Santana Têxtiles, antigamente era Têxtiles só E só queria deixar isso aí, porque fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, acompanho o futsal Se você é sócio, você pode fazer check-in, o CFO, tava bem bonito assistir pela TV o jogo O time do Fortaleza também é bem interessante, né, a gente pegou um Russas, que é um Russas que é um time que é acostumado a jogar a Liga Nacional e tal O Fortaleza se reforçou pra fazer um bom time, o Alex Santiago sempre falou aqui, né, ele é muito competitivo, muito competitivo Então ele trouxe uma galera boa Mas eu queria só falar sobre o futsal e a Santana Têxtiles, seja bem-vindo Santana Têxtiles à sua casa A sua casa é o Fortaleza Esporte Clube Mas vamos lá, Campeonato Cearense, o nosso manjado terminou a terceira rodada, né O Floresta jogou contra o Horizonte, foi a última partida, né, foi a última partida dessa terceira rodada O Floresta ganhou de 4x2, o Romarinho fez 3 gols, pediu música no Fantástico e tudo E o Horizonte fica ali como a gente previa no começo do campeonato, né Sendo aquele time que vai mesmo brigar pra não cair Vai pro quadrangular final ali, e a gente já vê essa disparidade em Horizonte, o Barbalha É o Atlético Cearense, o Calcaia tem até boas ideias de jogo Mas também não tá conseguindo fazer, e o grupo que o Calcaia ficou ficou muito forte, né Fortaleza, Floresta e o Maracanã Então, Fortaleza está aí com 9 pontos, 9 pontos, líder do seu grupo A O Ceará assumiu a liderança do grupo B com 7 pontos Mas essa semana pode, essa semana e a outra são as duas rodadas, desculpa, não a semana As duas próximas rodadas podem mudar muito esse contexto Tanto mais pro grupo B do que pro grupo A Se o Fortaleza tropeçar e o Floresta ganhar, o Floresta meio que chega perto do Fortaleza Vai ver o saldo de gol ali, que não vai chegar, porque o Fortaleza tem muito saldo de gol Mas já por pontos ele teoricamente empata E a gente tá falando que o Fortaleza enfrenta o Ferroviário Dia 7, né Dia 7, Fortaleza e Ferroviário Quarta-feira, mando do Ferroviário No PV, ingressos já estão sendo vendidos Mais tarde eu vou mostrar como você compra o ingresso Por isso que você tem que vir pra live E vai ter esse jogo aí Mas a gente vai saber já Maracanã e Guatu, por exemplo Se o Guatu ganha, ele assume a liderança até o jogo do Ceará contra o Calcaia Calcaia que tenta também fazer alguma coisa, né Aí, se o Ceará é Calcaia, depois Floresta e Barbalha Tudo indica que Floresta e Barbalha, quem vai ganhar? Floresta, né E aí é o confronto dos zero pontos, né O Atlético Cearense e o Horizonte Na verdade, o Horizonte e o Atlético Cearense A gente vai ver como é que se vai dar isso aí Então o Calcaia querendo não ir pra esquadrangular final, né De rebaixamento Sei lá, pode tentar engrossar o caldo lá com o Ceará Pra ver se ganha pontos Eu sei que os favoritos aí Acho que o grande favorito aí é o Floresta nessa rodada aí Pra chegar perto do Fortaleza Aí tem o clássico das coisas, que o Fortaleza é favorito sim Não vou dizer que não é, mas é favorito E tem o Maracanã e o Iguatu Que eu acho que isso é um jogo interessante Até pra quem quiser assistir, assim, antes do jogo do Fortaleza Foi legal, na quarta-feira o Maracanã e o Iguatu O Maracanã tem jogado bem O Iguatu, pra mim, é o melhor time Fora o Ceará e o Fortaleza, hoje é o Iguatu e o Floresta Estão demonstrando isso no campeonato E vamos ver o que acontece, né Então é isso O campeonato Ceará terminou, ficou desse jeito Ficou desta forma Agora a gente dá uma virada de chave Pra gente falar um pouco da Copa do Nordeste E esse primeiro, né Primeira rodada também Que a primeira rodada se acabou É isso, ó Já tô botando a Copa do Nordeste aqui Pra gente ver que os pontos já estão Nas tabelas, né Teve três times que não venceram No Grupo A e três times que não venceram Também no Grupo B Náutico, Juazeirense e Itabaiana Zero ponto E três times do Grupo A que não venceram Foi o Esporte do Recife O América de Natal e o River do Piauí CRB Liderança Potencial de gol maior do que o do Ceará O Ceará ganhou de um a zero O CRB ganhou de dois gols de diferença Na verdade, né Do Itabaiano Assistiu um pouco desse jogo Muito fraco Tecnicamente, mas O CRB foi lá e ganhou No Sergipe do atual campeão Sergipano Então, CRB Ceará Botafogo da Paraíba E Vitória Fecham os quatro primeiros Do grupo A E esse aí Foi o Acho que o resultado mais Diferente da rodada Foi a vitória Do Botafogo da Paraíba Do Belo Sobre o Náutico Nos aflitos, né Uma lambança da zaga do Náutico Bateram Primeiro saída errada Depois o cara deu uma furada E caiu no pé do atacante O atacante foi lá e fez o gol E no grupo B Bahia venceu no último minuto Ali o Esporte Foi um massacre, assim De bola, né O Bahia chutou muitas bolas Ao gol O goleiro do Esporte Se ouve muito bem Na partida Fortaleza Teve suas dificuldades A gente já falou No pós-jogo sobre isso Mas venceu De dois a um O treze ganha também Lá na Lá em Campina Grande O ABC Tava ganhando Levou a virada E conseguiu empatar Aí ele fecha ali Como quarto colocado O Altos e Vitórias Empataram, né Lá no Lindolfinho E o Juazeirense Que o Ceará Mandou seu time em reserva E o Juazeirense Não conseguiu Manter o mando de campo Ou não conseguiu Dizer que o mando de campo Tinha referência ali Naquele gramado ruim Que eles têm lá Ele perdeu do Ceará Então o Ceará Foi até surpreendente Pelo contexto De ele levar Do time em reserva E que o Juazeirense Tem um mando muito forte Então o Ceará Quebrou esse negócio aí E ganhou Então o Ceará Também conseguiu Então acho que Começa essa partida De cada time Lógico Ainda é muito começo Ainda tem Sete rodadas Não dá pra gente Ver o que é Mas a gente já viu Que é uma Copa do Nordeste Em que não há time bobo E que todos os times Estão lutando Principalmente quando brigam Com times Mais fortes Times maiores Por exemplo O Bahia Esporte Eram dois times Grandes da região Mas o Bahia Com muito mais investimento Fortaleza Teve muita dificuldade Para vencer O América de Natal O América de Natal Teve seus méritos Teve seu jogo retrancado E sair na boa Eu vi também O jogo do Falei do CRB Itabaiana Itabaiana Muito fraquinho O time do Itabaiana O CRB Jogou 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 Pro gasto Não jogou bem também Mas venceu O do Ceará Não vi Eu vi o do Botafogo Um pouquinho do Botafogo Da Paraíba Eu vi também Eu vi que Botafogo Que era na mesma hora Do Fortaleza Depois eu fui ver o compacto Vi que o Náutico E Botafogo Fomos bem nivelados Assim Entre eles Foi o vacilo mesmo Na defesa do Norte Agora Só dia 9 Começa novamente A segunda rodada Da Copa do Nordeste Com Esporte 13 Depois dia 10 Tem River Do Piauí E Bahia Aí é mais um jogo Que a gente vai dar uma olhada Principalmente porque o River É o nosso adversário E o Bahia Está ali Acho que vai brigar com a gente Ali pelo topo desse grupo O Botafogo Da Paraíba Em frente ao Juazeirense O Vitória Pega o ABC Jogo Da ESPN Esse jogo No dia 10 E no dia 11 Ceará e Autos CRB e Fortaleza Jogo difícil Para o Leão Joga fora de casa Joga lá no Rei Pelé Também tem América de Natal e Itabaiana Maranhão e Náutico E aí acaba A segunda rodada Da Copa do Nordeste Então 9, 10 e 11 Agenda aí Carnavalzinho Mas carnavalzinho Mais romeno Porque vai ter jogo Da Copa do Nordeste A gente vai ficar acompanhando Aqui o que vai acontecer Essa foi a primeira rodada Faltam 7 As coisas estão se modificando E as coisas vão acontecendo Da maneira que devem acontecer Vamos mudar a porta mais uma vez Falar De Rampavo Voivoda Mil dias De Rampavo Voivoda Nesse fim de semana Nesse domingo Na verdade Aconteceu Esse marco Mais um marco Na história De Rampavo Voivoda Ela é muito legal Porque a gente vai lendo E vai relembrando Algumas coisas João Vítor Paiva Ele fez um contexto Bem interessante Que ele diz O voivoda mil dias De aposta maior treinador Da história E símbolo de amor E lealdade ao Fortaleza Ele vai dizer 4 de maio de 21 Nesta data Rampavo Voivoda Foi anunciado Como novo treinador Do Fortaleza A gente não foi escolhido 9 dias Após a saída De Anderson Moreira Que não resistiu A eliminação do Bahia Na Copa do Nordeste Naquele ano 21 né E acabou demitido No dia 25 de abril A opção pelo técnico argentino Aconteceu depois De negociações frustradas Com o português Pedro Caixinha Que hoje treina O Bragantino E com também A Argentina Ariel Olan Que haviam sido Demitidos Na época do Santos Né Aí tem um post Né Aqui Rampavo Voivoda O novo treinador Do Fortaleza Seja bem-vindo Fechado com o Leandro O sedou Promoção de sócio Prorrogado Seja sócio Sócia E aí ele fala Um pouco ali Do Rampavo Voivoda Que naquele momento Não era nada Conhecido Eu me lembro E aí um off Aqui pra vocês Que eu me lembro Que tava no grupo Do Razão Eu coloquei assim Cara Loucura né Vai botar esse treinador Aí Ninguém sabe nem Quem ele é Tomara que dê muito certo Mas pode dar muito errado Também Por ter essa conquista Eu fui incrédulo Naquela época Em 2021 Porque A gente Tinha saído Do Rogério Senne Tinha passado Por um Zé Ricardo Tinha passado Por um Chamusca Depois Fomos pro Anderson Moreira E eu disse Pô São tantas escolhas Erradas Que a diretoria fez Naquele momento O Zé Ricardo O Chamusca Wenderson Ainda foi uma escolha Até Que se provou Correta Aquele que salvou Fortaleza Do rebaixamento Em 2020 E aí Fica pra 21 Não querendo Eu não achava Que o Anderson Era um dos piores Do mundo Mas É muito difícil Trabalhar com a pressão Negativa Do torcedor Eu disse Puxa A próxima escolha Fortaleza Ela tem que ser Exata E eu Temia Naquele momento Eu coloquei isso No grupo Confesso Mas se provou Que eu estava Meu receio Era de quase todo mundo Mas que estava certo Era essa questão Que a diretoria Achou o cara Correto O cara correto Do primeiro ao décimo E aí Ele vai falando Algumas coisas Que o Voivoda Estreou Onde ele estreou Lá em Calcai E tal E entre outros decisivos Pontos acertos Destacaram-se A prioridade pelo ataque O Marcelo Paes Fala isso Pra ser protagonista Intense e agressivo Além da busca Pela recuperação Da bola Todos os momentos Com todo o coletivo Revelação de atleta Categoria de base Rotina de treino Intense E exigência física Dos atletas Para a titularidade Estilo de liderança Do grupo A metodologia De trabalho próprio Com inspiração No Marcelo Bielsa E Tata Martino Adequação financeira Para manter Equilíbrio financeiro Aceitar a proposta Como desafio pessoal Histórico De grandes resultados Com times Menores De menor investimento Como Como das classificações Defesa e Justiça Para a Sul-Americana Além do Tadjeri E do União La Calheira Para a Libertadores Aí ele fala Da chegada Não vou ler tudo Para você Amor ao Fortaleza O Voivodo Amor ao Fortaleza Até 2025 E foi isso mesmo Celso Quem acha ruim Que se quebre Porque teve muita Repercussão Para a banda do Sudeste Principalmente Por essa prorrogação Porque o Voivodo Ele Beleza Ele ficou Mas ele vai até 2024 Vamos ver no final de 2024 Como é que ele vai se Se ater Ou onde ele vai querer Treinar E ele quis o Fortaleza Então tem que respeitar As decisões do Voivodo E tem que respeitar Esse treinador Tem que respeitar O Fortaleza Mídia do eixo Tem que respeitar O Fortaleza E acabou-se Não tem jeito O Voivodo Até 2025 E se Deus quiser Muito Libertadores Se a gente conseguir Um feito desse De novo O Voivodo Pode até prorrogar Mais ainda Se eu contar Tá bom Vamos passar a pauta Vamos falar de Benevenuto Porque o Voivodo Não colocou o Benevenuto No jogo Não trouxe Para o estádio Para o banco de reserva O Benevenuto No jogo Contra o América De Natal Já falamos que só E você deixou seu like Deixe seu like Se inscreva no canal Hoje tem live Nove e meia da noite Amanhã tem O quadro Novo programa Do Razão Além do Clubismo Yuri E Marcelo Leão De volta Até a telinha Do Razão Depois de muita negociação Os homens chegaram Os homens vão vir Na terça-feira Valeu Mas Benevenuto Não foi Não esteve Lá no 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 castelão E aí Até na sua rede social No seu Instagram Benevenuto Ele Ele postou Algo Meio que Assim Não 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 Achem ruim Eu conquistei tudo Sozinho Eu sou acostumado A estar sozinho Não sei o que Não sei o que Acho que é mais Aquelas frases Contemporâneas Que não quer dizer Muita coisa Talvez um sentimento Ali Que o próprio Benevenuto Sentiu Em algum momento E tal Mas A especulação Que vinha Forte Era que Benevenuto Ia ser trocado Com o Cusevite Lá no Curitiba E o Benevenuto E a gente E eu falava Que cara Eu não gosto Dessa ideia De ser trocada A não ser que O próprio Benevenuto Solicite Jogar mais E buscar Outros desafios Na sua carreira E talvez O ciclo Ele tenha Entendido Que o ciclo dele Passou Ou já estava É Meio desanimado Para estar aqui E é bom Quem está no Fortaleza Quem está animado E quem está Com vontade De ficar no Fortaleza Então Não é que ele É ruim Mal caráter Como o amigo dele Lá do Rio de Janeiro Nada disso Eu acho que Cada um sente Seu momento Não estou muito Mais afim aqui Estou muito Queria partir Para outros desafios Isso é normal Todo ser humano Sempre quer Novos desafios Ou Sente bem Ou não Em outras Em algumas ocasiões De fato Eu não acreditava Muito nessa notícia Da troca Mas a notícia Era muito forte A Nádia Mauade Como eu falei Da do Globo Esporte Tem uma É uma pessoa De credibilidade É uma pessoa Que fala muito Pelo futebol Paranaense Ela tem muita notícia Tanto de Coletivo Quanto de Atlético Paranaense E Ela falou isso E eu fiquei Bom Vou aguardar melhor Vou pensar melhor E quando o Benvenuto Não é selecionado Ele não é escalado Relacionado Como queiram chamar Para o jogo Do América Isso me dá Uma ponta De talo Porque se ele Não estava No DM Se o Fortaleza Não fez questão Nem de colocar Ele no DM Ou dizer Alguma coisa É porque Realmente Pode ter uma Negociação Muito forte A acontecer E eu acho Que é isso Eu acho Que o Benvenuto Deve sair Mesmo do Fortaleza Para onde Que ele vai Danilo Cara Se ele vai sair Eu acho Que faz sentido Essa troca Se ele quer sair Eu acho Que faz sentido Essa troca A gente precisa De um zagueiro E fazer essa troca Ser interessante O fato É que Eu não me Eu estou Um pouco incomodado Ainda com essa troca É que o Benvenuto Se for o Curitiba Embora Teja toda a visibilidade O Curitiba É um time Grande Gigante No país Campeão brasileiro O Benvenuto Ele vai jogar Uma série B Queira ou não O mercado Da série A Ele tem muito Mercado na série A Tem muito time Que o Benvenuto Se encaixaria Perfeitamente Para ser titular E ele indo Para o Curitiba Eu não sei Se vale muito A pena No sentido De exposição De prateleira Não sei Mas É uma decisão Do atleta Uma decisão Do próprio clube Do seu staff E talvez Essa negociação Seja Pô Eu estou Te mando Com o Cevich Mas eu quero Um zagueiro Também aí Com o Zagueiro Que não está jogando Poderia ter mandado Tobias Mas eu acho Que o Tobias Não iria Não sei como É que está Nem a situação Do Tobias A gente tem que Até dar uma Apurada nisso Mas o Benvenuto Indo Saindo Eu acredito Que é muito mais Pelo desejo Que ele tem De novos desafios Que propriamente Que ele não Ia ser usado Nesse ano Pelo Fortaleza Ele joga menos Eu acho Que isso Ia ser normal Ele joga menos Mas eu acho Que ele seria Aproveitado sim Mas o Cevich Será que vem? O Merlo Falou A gente falou um pouco No sábado Que o Merlo Diz assim O Cevich Já está fechado Com Fortaleza Próximos dias As coisas Vão se acontecer Então vamos ver Vamos ver Se o Cevich Vem mesmo Confirmar Do Merlo Que vocês sabem Que é um repórter Do Sul-Americano Ele tem muito Contato também Mas eu fico Curioso E saber se Realmente O destino Do Benvenuto Será o Coritiba Vi o jogo Do Coritiba O Robson Fez dois gols Um de falta Até E o Bruno Melo Já estreou Chegou E já pegou A posição Lá para as bandas Do Coritiba Então Esses jogadores Que estão vindo Fortaleza para lá Parece que vão ter Espaço Vão ser usados Assim como a gente Viu ali O Coutinho O Romarinho Essa galera Que foi vendida Pela Fortaleza Logo tomou espaço E ficou São titulares Hoje do Sport Do Recife Entre outros Aí Outros times O Samuel É titular No ABC O Abraão É titular No Chapecoense Fez dois gols Já no estadual Então são jogadores Que estão sendo usados O Ronald não é titular Mas tem entrado No Mirassol São jogadores Que não são titulares Mas estão aí Tentando suas carreiras E outros clubes Que são jogadores Fortaleza Mas estão tentando Suas carreiras E outros clubes No final das contas Eu acho que essa semana Se resolve todo esse B.O. Para onde o Benevenuto vai De onde ele Para onde ele vai Como ele vai E também Se o Kusevich Fez Realmente confirma Essa chegada Do Kusevich Para o Fortaleza Na temporada 2024 Então Ficamos na espreita Ficamos na expectativa Mas eu acho Que é um bom indício Que o Benevenuto Não será mais Jogador do Fortaleza Ou Será jogador do Fortaleza No contrato Mas não será usado Pelo Fortaleza Em 2024 É isso Um vídeo pouco longo Mas é porque Tive muitas notícias E a gente tem que Tentar englobar Todo mundo Porque o Razão News É isso Todas as notícias Referentes e relevantes Ao Fortaleza E ao entorno do Fortaleza A gente traz aqui Para esse vídeo Da segunda de manhã Para você chegar A começar a semana Totalmente informado De tudo que aconteceu No fim de semana Desde já Eu te peço Deixe o like Se inscreva no canal Se você puder ser membro Do Razão Tricolor Ajuda demais E fica com a gente Bota o sininho ativado aí Que todas as vezes Que tiver conteúdo novo Você vai ser notificado Pelo YouTube E você vai acompanhar Tá bom? Cheio no coração de vocês Boa segunda Até a próxima Valeu Até mais tarde Nove e meio E a Sabrina Esperamos você